Olá amigos orquidorfos do canal, vamos cultivar orquídea semeando amor. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe este vídeo. Hoje falarei para você sobre essa espécie de orquídea chamada Spatoglots ou conhecida como cheiro de uva. É uma orquídea muito bonita, terrestre, tem umas flores bem demarcadas por sua coloração forte, um cheiro adocicado de uva. Essa minha espécie está plantada em terra juntamente com areia, com um vaso bem drenado. Uma espécie que ainda renova a primeira floração dela este ano. Uma espécie que nos encanta com sua beleza de coloração e também por seu adocicado perfume de uva. Essa é uma orquídea terrestre. Uma orquídea terrestre que nos encanta com sua coloração e com seu adocicado perfume de uva. Então aí para vocês, essa espécie de orquídea muito bonita. Spatoglots ong com lata, nome da espécie. Mais conhecido como grapete ou também como cheiro de uva. Obrigado. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe este vídeo. E aí E aí E aí E aí